Hortelando o pulmão, popularmente conhecida por poejo, é uma planta comumente encontrada em hortas e jardins em nosso Brasil inteiro, uma das espécies mais conhecidas do gênero da menta. O poejo é famoso principalmente devido às suas propriedades medicinais, conhecido popularmente há vários séculos em todo o mundo. Suas propriedades medicinais podemos destacar a seguinte, digestivo, vermifuga, espectorante, antisséptico, ou já preparado com as folhas do poejo, é popularmente conhecido como eficaz espectorante, sendo por isso indicado como um remédio caseiro para tratar de tosse, gripe, outra doença do sistema respiratório. Devido a essa propriedade e ao fato do aroma que exala, é por sinal um aroma, um delicioso aroma, uma beleza de aroma. O aroma e até o sabor, né? A planta também é chamada de hortelã dos pulmões e os benefícios do poejo não param por além de auxiliar no tratamento dos males respiratórios. Algumas substâncias em suas folhas ajudam na redução da acidez do estômago, contribuindo para melhorar a digestão e combater a azia. Além disso, a aplicação de compressa à base desta planta possui a capacidade de elevar a doença do poejo. O chá do poejo também pode melhorar o desconforto e dores das cólicas menstruais, acabar com a insônia e diminuir a ansiedade. É muito bom para diminuir a ansiedade, né? Tem suas contraindicações no poejo. O poejo está contraindicado para crianças menores de 12 anos e mulheres grávidas, né? O consumo do chá é contraindicado para a gestante, principalmente nos primeiros meses, pois a erva do poejo pode causar hemorragia, elevar o aborto. Além disso, a planta possui uma substância considerada tóxica, quando consumida em altas quantidades. O plantio, diferente de outras ervas da família do poejo, se espalha no solo, formando uma camada baixa e densa, cresce bem em solos agilosos e gosta muito de água. Então, espalha-se rapidamente a partir do rizoma rasteiro. Tem semente, mas é bom para pegar na raiz dela o rizoma e plantar. Essa planta é uma beleza para pegar, para ser bem molhado, conservar o solo bem úmido. É uma facilidade para plantar essa planta. E não gosta muito do sol, não, mas vai bem no sol também. Bom, vamos ficando por aqui. Os dados dela estão abaixo do vídeo no YouTube. Aquela setinha que tem abaixo do vídeo, onde está escrito mais, você clica lá que vocês vão ver os dados do poejo. Vamos fechando por aqui, falou, beleza, ok. Tchau. 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 Tchau.